Chega de fingir, que eu não tenho nada a esconder agora pra valer Haja o que roubar, não tô nem aqui, não tô nem aqui Pro que dizem eu quero ser feliz, e viver pra ti Pode me abraçar sem medo, pode botar sua mão na minha Meu amor, vejo o tempo se arrastar sem fim Meu amor, não há mal nenhum, gostar assim Oh meu bem, oh meu bem, acredite no final feliz Meu amor, meu amor Chega de fingir, que eu não tenho nada a esconder agora pra valer Haja o que roubar, não tô nem aí, não tô nem aqui Pro que dizem eu quero ser feliz, e viver pra ti Pode me abraçar sem medo, pode botar sua mão na minha Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor, meu amor, não há mal nenhum, gostar assim Oh meu bem, oh meu bem, acredite no final feliz Meu amor, meu amor Obrigado Maravilha, 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 cadê meu som? Vou entrar ali Uh, 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 uh Uh, uh